Uma corrida não acontece na pista, acontece dentro da gente. A cada passada, o passado corre do nosso lado. Cada treino, cada vontade de desistir, toda essa vontade de continuar. Entre a largada e a linha de chegada, acontece uma vida inteira. A gente não corre contra os outros, nem contra o relógio, nem contra nós mesmos, como tanta gente diz. No fim das contas, a gente corre junto. Junto com todas as nossas emoções. Uma corrida não acontece na pista, acontece na gente. E só depois do último passo, estamos finalmente completos. Junto com a prova.